Orador do pequeno expediente, tem em vossa excelência a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos que nos acompanham aqui nas galerias e a todos que nos assistem pela TV Câmara, a cidade de São Paulo foi mais uma vez surpreendida por um acidente que poderia ter graves proporções e quis o destino que um pedaço da Ponte dos Remédios caísse sob o rio Pinheiros e não sob a marginal Tietê, Pinheiros, e que também não houvesse transeuntes, pedestres, naquele momento onde 30 metros da travessia de pedestres ao longo da Ponte dos Remédios caísse de maneira absurda e que nos leva a refletir sobre a manutenção das grandes estruturas das chamadas obras de arte, que a engenharia chama, as obras de nossas pontes, viadutos, que deveriam ter uma manutenção permanente e que ficou comprovado que não o tem. E mais grave ainda é que existe um compromisso do prefeito Kassab no plano de metas, aquele plano votado aqui que a prefeitura transformou numa jogada de marketing em agenda 2012, a meta número 100, recuperar 30 pontes e viadutos. Essa meta existe tanto no plano de metas como existe num acordo com o Ministério Público que obrigou a prefeitura a assinar um termo de ajustamento de conduta que a prefeitura faria a manutenção preventiva dessas estruturas, em particular das nossas pontes e viadutos. Obras que precisam de uma manutenção, que têm problemas de infiltração, que podem corroer suas ferragens, que podem levar a graves acidentes na cidade de São Paulo. O que ocorreu? A cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Infraestrutura Urbana, por absoluto desleixo, incompetência, não sei que nome para qualificar essa falta de ação, não vem cumprindo o plano de metas estabelecido pelo próprio prefeito Kassab, colocando em risco a vida de milhares de paulistanos que todos os dias, milhões de paulistanos, melhor dizendo, cruzam as pontes e os viadutos da nossa cidade. Mas o mais grave, além de não cumprir com a prevenção assumida como compromisso no plano de metas e assumido como compromisso com o Ministério Público Estadual, não é por uma situação dramática das finanças municipais, muito pelo contrário, no dia de hoje nós temos por volta de 6 bilhões de reais em caixa. 6 bilhões de reais em caixa, faltando um mês, um mês para acabar o ano. Esse dinheiro não será gasto. Na verdade está se fazendo um superávit para ter as velhas obras de maquiagem e ano eleitoral. Obras não, intervenções de maquiagem, né, que procuram passar uma sensação de bem-estar, mas que não resolve os problemas estruturais da cidade de São Paulo. Veja só, no caso das pontes e viadutos, que todos acompanharam e viram com bastante surpresa, acredito, que um pedaço de uma ponte caiu dentro do rio. Se nós formos olhar as dotações do orçamento de 2011, tem duas dotações que têm a ver com conservação e manutenção de obras de arte, obras de arte do ponto de vista da engenharia, como eu disse, túneis, viadutos e pontes. A dotação 49,35 não foi gasto nada. Uma outra dotação, surpreendentemente, e aí a gente vai entendendo o que acontece, teve um gasto até razoável, que é a dotação 51,00, obras de emergência no sistema viário e obras de arte. Previsto 5 milhões de reais, executado 20 milhões de reais, para obras de emergência. Ou seja, depois que cai, por exemplo, a ponte dos remédios. Caiu! Por sorte, não morreu ninguém, não feriu ninguém, mas caiu. A ponte está lá interditada. Agora se contrata por emergência, uma empresa escolhida arbitrariamente pela CIURB, que escolhe a empresa, a empresa vai lá sem necessidade de orçamento prévio e vem com a conta para a Prefeitura pagar. Aí sim, previsto 5 milhões, gasto 20. Mas na dotação, que deveria ter um efetivo planejamento e prevenção desses acidentes, nada a gasto. Ou seja, se fabricam emergências. É melhor ter emergência na cidade de São Paulo do que ter planejamento e compromisso, como assumido aqui no plano de metas, com dinheiro em caixa, e que não é realizado. Então, infelizmente, meu tempo acabou, mas eu queria aqui lamentar o desleixo, o desrespeito, a falta de compromisso com a cidade de São Paulo, da gestão do prefeito Kassab, que ficou evidente nesse acidente na ponte dos remédios. Muito obrigado, senhor presidente.